Os brinquedos espalhados pelo quintal indicam que aqui mora uma criança. Na chácara de meio hectare, cercada de área verde, sobram atrativos para os pequenos. Mas por onde andará a princesinha desse lugar? Sabe onde Ana Luísa está? No quarto, vendo TV, como de costume. É aqui que Ana Luísa passa a maior parte do dia. Os canais de desenho animado são os preferidos da menina. Ela sabe de cor a programação. Que desenho é este que está passando na TV? É os piratas. E você gosta muito de assistir desenhos? Aham. Por quê? Porque eu gosto, porque eles são engraçados. Aí você se diverte aqui vendo TV? Aham. Mas é mais legal que brincar lá fora? Aham. O vocabulário impressiona para uma criança de 4 anos. Com a televisão, ela já aprendeu até algumas palavras em inglês. Blue. Blue? Blue é o quê? Azul. Quem mais você sabe? Yellow. Graciela, então se deixar, é o dia todo aqui? O dia todo. Se não pôr limite, é o dia todo. Acorda, tem um problema na hora do almoço para sair da frente da TV. E aí a noite, na hora de dormir, também quer assistir mais um pouquinho, mais um pouquinho. Se deixar, é o dia todo. Com certeza. E como é que você faz para impor limites? Tem como? Nem sei se é o certo, mas às vezes tem que desligar mesmo. Porque você tenta negociar. Não, só mais um pouquinho. Só mais esse desenho. Ou só mais até mais um pouquinho, você vai almoçar agora. Ou só até mais um pouquinho, você vai dormir. Mas chegou, tem hora que você tem que realmente desligar e impor e falar que chega, senão realmente ela vai tentar protelar esse horário e assistir mais um pouquinho. Porque você estava me contando que, na verdade, ela está muito preguiçosa para fazer atividade física. Você acha que seja por esse gosto, né? Por televisão. Eu acho que, principalmente andar de bicicleta. Andar de bicicleta, tem um quintal grande aí para ela andar. E ela tem um pouco de preguiça. Talvez esse início de aprendizagem, às vezes ela fica com preguiça, porque está muito mais confortável assistindo TV, deitada. Então, eu acho que pode ser por conta disso, sim. Pela atividade que ela gosta tanto e é tão mais cômoda do que andar de bicicleta e tal.